Quem vai responder tudo pra gente a partir de agora é a Autorrino e especialista em qualidade do sono, Fernanda Crispim, que está ao vivo aqui conosco. Doutora, bom dia. Bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Vamos falar sobre sono, que é um fator muito importante, né? Muitas vezes a pessoa não tem um rendimento muito bom ao longo do dia, ou tá de mau humor e nem percebe que é por causa do sono que não tá legal. Sim, um sono de qualidade ruim leva você a despertar cansado, ficar mais irritado, o dia não ficar tão produtivo, nem fisicamente, nem mentalmente. Então, um sono de boa qualidade é fundamental. E às vezes acontece da pessoa não saber que não tem um bom sono? Sim, sim. A maioria das pessoas às vezes não percebe. Aquilo passa a ser cotidiano, você dormir mal. Então, você saber os sintomas de você ter um sono de qualidade ruim é super importante pra você procurar tratamento e melhorar a sua qualidade do sono. Quais são os fatores que influenciam pra má qualidade do sono? Os hábitos. Hábitos inadequados de sono. Então, a gente deve ter horário regular pra deitar e acordar todos os dias. O ambiente de dormir tem que ser um ambiente bem confortável, um quarto sem ruído, baixa luminosidade, temperatura adequada, a cama confortável, colchão, travesseiro, evitar o excesso de bebidas cafeinadas, principalmente próximo ao horário de deitar, evitar alimentações pesadas, fazer atividade física diariamente. Isso é muito importante pra você ter uma boa noite de sono. A respiração também influencia? Porque tem gente que às vezes sofre com ronco, com apneia, ou a pessoa simplesmente, às vezes, tem algum problema na respiração e não percebe isso, né? O sono também deixa de ser um sono bom, né? Sim, deixa de ser um sono reparador, né? O ronco, ele pode ser o sinal da doença da apneia do sono. O que é apneia do sono? É você parar de respirar durante o sono. Isso leva você a ter um sono fragmentado, a sua oxigenação cai durante a noite, aí o indivíduo, ele acorda cansado, acorda às vezes durante a noite engasgado, sufocado, boca seca. Durante o dia, pode ter sonolência diurna excessiva, dor de cabeça, irritabilidade, aumenta os sintomas de depressão, ansiedade. E é uma doença que ela prejudica a saúde, porque hoje nós sabemos que a apneia, ela aumenta muito o risco de desenvolver as doenças cardiovasculares, hipertensão, arritmia, infarto, AVC. Então, se o indivíduo apresenta o ronco e tem os sinais da apneia, tem que procurar um tratamento. Doutora, e isso pode acontecer com pessoa de qualquer idade? Ou tem uma idade? Ou talvez a pessoa que tenha alguma outra predisposição? Com quem que isso pode acontecer? Então, a apneia, ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é mais prevalente em pessoas que estão acima do peso, acima dos 35 anos de idade, a mulher quando ela entra na menopausa, indivíduos sedentários, tabagistas, aí a doença fica mais prevalente. Agora, no caso das pessoas que não sabem ainda, né? Às vezes a pessoa está com esses sintomas aí que você falou, o dia agitado, a pessoa está mais irritada, está sentindo sono ao longo do dia, acha que isso é normal, estou cansada, ando muito cansada. Pode ser isso. Às vezes está dormindo até muito, mas a qualidade daquele sono não é boa, é a mesma coisa que eu durmo em pouco. Sim, o sono, ele tem que ter uma duração adequada, a gente tem que ter um tempo... Qual que é a duração média que tem que ser? Então, para o adulto, de 7 a 8 horas de sono, né? O adolescente, ele precisa de mais horas, o adolescente entre 8 e 10 horas de sono e as crianças precisam de um tempo de sono maior. E esse sono das crianças, por exemplo, pode ser juntando aquele sono da tarde e da noite ou não? Só da noite? Sim, sim, essa quantidade de sono inclui os cochilos da tarde, né? Mais de 10 horas. Mais de 10 horas, né? Então, assim, o sono, ele tem que ter duração adequada, o sono, ele tem que ter qualidade. Então, o sono, ele não pode ser um sono fragmentado, cheio de despertares durante a noite. O indivíduo, ele tem que chegar num sono profundo para ele ser um sono reparador. Então, um sono de boa qualidade é um sono que você vai acordar descansado, com disposição. Então, a gente tem pergunta aqui de telespectador, participação de WhatsApp, deixa eu abrir aqui. Gabriel Alves, ronco muito quando estou deitado de costas, às vezes acordo com o próprio barulho do meu ronco. Tem algum remédio para isso? E aí, Gabriel, coitado da sua esposa, e se ele acorda com o ronco dele, imagina a esposa. E aí, nesse caso do ronco? Então, o Gabriel, ele tem que procurar um médico, né? Para fazer uma avaliação, ver o porquê que ele tem esse ronco, essa apneia, qual o grau de... O ronco, ele não é normal. O ronco, ele é comum. Hoje, a gente sabe que o ronco, ele está em torno de 30%, 40% da população acima dos 50 anos de idade. Então, o ronco, ele pode ser um sinal dessa doença da apneia do sono. Entendi. Então, aí vai procurar um especialista, um médico do sono, um otorrino, para ver o porquê que ele ronca, certo? Vai fazer exame físico, vê se ele tem alguma indicação cirúrgica, vai fazer o exame do sono, que é a polisonografia, ou se ele tem indicação de usar algum outro tipo de aparelho para o sono, o CEPAP, o aparelho introral, é. É simples isso, né? Se for só esse aparelho. Não, não é que é simples, é o tratamento, ele é individualizado. Então, tem que dar o diagnóstico da doença. Mas se não for alguma outra predisposição a outra doença, só o aparelho é um caso mais simples, né, de ser tratado. Tudo tem um tratamento. Então, tem que ver o que acontece com esse indivíduo para que o tratamento, ele seja adequado. Anitta Queiroz, tem o pólipo nasal, já fiz cirurgia e voltou. Existe uma medicação para retirar ou estacionar esse pólipo? Então, polipose nasal é uma doença nasocinusal, né, que aí ela tem que acompanhar com o otorrino, ver se vai ter outra indicação cirúrgica ou se vai ser tratamento clínico. No caso, então, da Anitta, ela tem que procurar de qualquer forma esse... Porque essa questão de voltar não é normal, ou pode voltar assim? O pólipo, ele pode recidivar, né, mas aí o pólipo, ele... Ele influencia na qualidade do sono também? Na questão da obstrução nasal. Então, se o paciente tiver uma obstrução nasal importante, isso vai prejudicar o sono. Outra coisa que pode alterar também a respiração e que pode afetar o sono é o desvio de septo, né, que muita gente tem, nem sabe que tem, e isso também pode interferir na respiração e, consequentemente, no sono? Sim, a obstrução nasal, ela vai atrapalhar o sono, vai levar o indivíduo, às vezes, a ter um sono fragmentado, uma dificuldade para respirar durante o sono. Então, se o desvio, ele for obstrutivo e incomodar o paciente, ele tem que ser tratado. Doutora, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos para a gente aqui ao vivo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom retinho de semana. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.